Olá! Hoje é dia de papo reto. Isso aí mesmo, minha gente. Papo reto, tete a tete. Porque é o seguinte, todo mundo sabe que vai seguir ninguém que eu tô indo embora do Brasil por um ano. E aí eu falo, pô, bacana, batalhei lá, fiz umas provas, consegui um intercâmbio, tô indo estudar numa universidade super bacana da Europa, vai contar currículo, conhecimento e tudo mais. Daí a pessoa vira e fala assim, e o seu namorado? E a sua mãe? Gente, pelo amor de Deus, eu não tô deixando ninguém. Eu só tô indo fazer uma viagem longa de um ano, mas uma viagem e todos eles estão super me apoiando, porque sabe o tamanho dessa oportunidade? E que poucos tem. Amo muito todo mundo, eu tô feliz de deixar eles? Não, tô com o coração super apertado. Ah, você reclama de barriga cheia, você vai pra Europa. Tô feliz demais, agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade, por eu ter conseguido aproveitar, né? Mas tudo tem seu lado ruim, eles vão lá me ver, não sei. Mas a questão é, esse foi só pra explicar o porquê de eu gravar esse vídeo. Foi por causa disso. Porque tem me questionado muito, como eu vou sair daqui, pra um país, pra um lugar que eu nunca fui, porque eu nunca saí da América, viagens internacionais que eu fiz foi só aqui na América, a primeira vez que eu vou pra Europa, eu vou pra Europa logo de cara, morar um ano, sem nunca ter ido lá, sem nunca ter falado a língua. Enfim, a questão é, saia da sua zona de conforto, sabe? Assim, eu vejo muita gente, muita mesmo, e todos vocês com certeza já viram, viram e falar assim, nossa, mas a fulana deu sorte demais na vida. Olha o emprego dela, tá ganhando não sei quantos mil. Olha o marido de não sei quem. Tem, principalmente mulher tem se secar, mas homem também tem. Ah, concurso? Concurso é tudo QI, é tudo indicação, é tudo mentira. Gente, não é. Para, tá? Para. Ah, eu quero emprego igual a da fulana. Não, você não quer. Você quer um emprego na mesma área do dela. Então vai batalhar igual ela batalhou, entendeu? Saia da sua zona de conforto, meu, saia. Ou então a pessoa nem recalcada, nem quer o do outro. Mas é uma pessoa infeliz que tem aquele empreguinho mais ou menos, aquele casamento mais ou menos, aquele namoro de merda, sabe? Mora num lugar de merda, sabe? Por quê? Porque não levanta a porra da bunda do sofá. Assim, eu concordo muito que é uma questão de oportunidades também. Tem gente que tem mais oportunidades na vida que outras pessoas. Mas que você também pode correr atrás. Que não é porque você teve menos oportunidade que você não pode correr atrás. Claro que a vida de muita gente é mais facilitada pela família que tem. Eu não digo nem questão financeira. Mas só de ter uma família que ajuda, que apoia, como a minha, que tá super me apoiando no que eu vou fazer, é muito diferente de ter gente contra você ou de você estar sozinho no mundo. Tudo isso que eu falo não é nem financeiro. É realmente apoio moral, assim. Mas cada um faz a sua oportunidade, minha gente. Não dá pra ficar, sabe, dizendo Ai, eu fui vítima das circunstâncias. Meu, você acordou agora? Então levanta e faz. Ai, eu tenho vontade de fazer faculdade, mas eu tenho 30 anos. Velho, o que que são 30 anos? Sabe, quando eu fui tirar a carteira, tinha uma senhora de 60 e poucos anos fazendo aula teórica comigo. Isso há alguns anos atrás. E ela virou e eu falava, gente, o que que essa senhora tá fazendo aqui? Ela já tá começando a dirigir na época de ter que parar. Aí, ela falou assim, olha, eu tenho uma mãe muito idosa. Se ela já tinha 65 anos, realmente a mãe dela devia ser bem idosa. E ela é muito doente. E eu preciso levar ela a consultas, a exames, a fisioterapia. E eu não tenho ninguém por nós. E o ônibus é muito complicado. Então eu vim aqui tirar a carteira. Cara, que tapa na cara. E assim, uma pessoa com 65 anos que nunca dirigiu, que não sabe o que que é uma embreagem, sabe? Tá lá tirando carteira, velho. Então você tem que ver o que te motiva e a força de vontade que você tem pra isso. O motivo dela era surreal. É um puta motivo. Mãe doente e tal. Mas do tipo, gente, Ah, eu acho tão legal você gravar vídeo pro YouTube, sabe? Para. Vai lá e grava, pô. Sabe, tem gente que não faz isso porque não gosta. Maneiro, gosta de coisas muito mais top que eu não consigo fazer. Mas tem gente que gosta e ao invés de ir lá e fazer, velho, fica te gorando, sabe? Para com isso. Saia da sua zona de conforto. Saia do território onde você fez xixi. Porque tudo que a gente quer conquistar não tá aqui. Se tivesse aqui, eu não precisava conquistar. Ah, eu quero fazer um curso novo. Velho, volta pra bola do cursinho. Eu sei que é chato. Mas é um meio pra conseguir a finalidade, entendeu? Sabe, fica nesse casamento horrível, sofrendo. Olha, tenta. Eu realmente acho que casamento é pra sempre. A gente tem que tentar o máximo. Todas as coisas. Mas se não dá mais, não dá. E você pode estar perdendo uma oportunidade muito grande da sua vida. De uma pessoa que realmente pode dar certo com você. Falando em casamento, namoro, velho. Menina sabe que ele namorou de medo. Que o cara bota chifre nela. Trata ela, sei lá, como um lixo. E fica namorando porque ainda tá burra. Ainda vira e fala assim. Eu não vou largar ele, não. Hoje em dia só tem gay e homem sem vergonha. Vou largar ele. Vou ficar pra titia. Uma merda boa pessoa dessa tem que sofrer na vida mesmo. Nossa, eu... Não, minha filha. Desliga o vídeo. Continua do jeitinho que tá. Porque você tem que sofrer. Você merece. Né? Então, gente. Acorda, sabe? Olha pro lado. Para de reclamar. O que que tá ruim? O que que eu quero? E o que que eu preciso fazer pra conseguir isso? P.S. Conseguir sem prejudicar ninguém. Sem puxar tapete de ninguém, hein? Saia da sua zona de conforto. Batalha pelo seu objetivo. Na sua bolinha. Não, né? Entra no quadradinho do outro. Tá? Amigo. Aí o pessoal, não. Ah, eu queria, sei lá, velho. Eu quero viajar, mas eu tenho medo que é igual a galera do intercâmbio. Muita gente vai falar pra mim, nossa, que sonho, que vontade. Eu falo, você tá na mesma faculdade que eu. Você é meu colega de sala. Por que que você não tenta? A sua oportunidade é idêntica à minha. Só que você vai ter que estudar. Você vai ter que fazer uma prova de produção de ciência. Você vai ter que estudar aquela língua. Mas a sua oportunidade é igual a minha. Nós dois tivemos a oportunidade. A diferença é que eu peguei. Por que que você não pega? Sabe? Irmãos que são criados pela mesma mãe. Que você vê personalidades muito diferentes. Sucessos muito diferentes. Por pessoas que receberam a mesma coisa. A mesma criação. A mesma ajuda financeira. Estudando na mesma escola. Na mesma faculdade. Por que? É a diferença de ter saído da zona de conforto. De ter largado de preguiça. De parar de ter medo das coisas, sabe? Velho, quem quer entrar pro YouTube? Para de ficar fazendo merdinha. Vai, vai correr atrás. Ai, mas eu nunca mexi com câmera. Eu não tenho noção de edição. Galera, eu não nasci sabendo em meus vídeos. Nossa, compara meus vídeos com de outros youtubers, velho. Eu não tenho um pingo de iluminação. Meus vídeos são quase todos escuros. Porque eu dependo de iluminação natural. Eu não tenho equipamento de iluminação. Eu tenho só uma câmera e um tripé. Minha noção de edição. Eu comecei com um V-Maker. Que é auto-explicativo. Hoje eu uso Vegas Pro. Que ainda não é lá essas coisas. É um programa muito mediano. Eu pretendo crescer. Me aprimorar. Mas você começa do nada. Tem gente que começa. Eu sempre tive uma câmera. Porque eu sou apaixonada por fotografia. Mas aí eu sempre tive a câmera. Mas tem gente que começa no YouTube. Gravando com a webcam, velho. Do computador. Sabe? Nada é. Desculpa. Ou então. E quando você resolver fazer uma coisa. Faça por você. E não por ninguém. E sabe? E não igual a ninguém. Porque também, velho. Não vale copiar os outros. Não vale imitar os outros. E querer ser igual. Porque isso não vale a pena. Sabe? Faz do seu jeito. Mas a principal coisa que você tem que fazer é levantar a sua bunda e sair da zona de conforto. Porque nada na vida cai do céu. Nada. E eu fico pasma de pessoas passarem o dia inteiro deitada e reclamando que a vida tá ruim. Eu concordo que tem muita gente azarada. Muita coisa que vem pro mal. Doenças. Eu sei. Muitas coisas acontecem na vida. Mas nada justifica ficar deitado. Nada justifica essa preguiça de viver. De lutar pelo que você quer. Ou você sai das suas zonas de conforto. E você luta. Você sofre. Você passa medo. Você passa perigo. E consegue o que você quer. Ou para, no mínimo. De voltar à inveja e ficar gorando os outros. Sabe? Vai com um casamento feliz. Se você ainda quer lutar pelo seu. Luta. Sabe? Surpreende. Faz alguma coisa. Se você acha que já deu o fim. Tenha coragem. Saia dessa. Nossa. De verdade. Eu vim gravar esse vídeo. Eu tô parecendo uma psicóloga. Uma criatura de alta ajuda. Uma terapeuta aqui. Mas é porque realmente eu tenho ficado pasma. Com os julgamentos que eu tenho visto. Não só em cima de mim. Mas em cima de outras pessoas. Do tipo. Nossa. Ela tem que é egoísta. Olha o que ela vai fazer. Ou olha pra outras pessoas e fala. Nossa. Eu queria aquela vida. Sabe? Gente. Não faz isso. Não tenha preguiça. Você pode conseguir. E você pode ser muito melhor daquele que você tem como um espelho. Sabe? Então. Por favor. Chega de recalque. Chega de preguiça. Saia da sua folha. Beijo da Lalu. Provavelmente eu vou receber vários deslikes nesse vídeo. Mas que se foda. Eu precisava falar. E agarra essas oportunidades. E se você não tiver nenhuma. Crie. Sabe? A gente é escritor de próprio destino. Nossa. Tô profunda. Então você é e será exatamente aquilo que você fizer. Não culpem ninguém por isso. E quem fez. Parabéns pra ele. E não inveja. Tá? Beijo. E até o próximo vídeo. Que eu nem sei do que vai ser. Tchau, tchau.